Olhem só, estamos agora aqui com a ilustre presença de Mairon. Uma salva de palmas para Mairon. Cadê o pessoal aí atrás batendo palmas? Muito bem, porque este homem está há semanas... Meses. Meses! Desde antes do primeiro vídeo você já estava treinando. Há seis meses de treinando. Sabendo que ele enfrentaria o último chefe. Foi o melhor, a última fase. Se você ainda não seguiu o canal aqui, sigam. Até porque este não é o último vídeo. Vamos ter mais vídeos depois. A gente vai mostrar os subchefes, vamos mostrar também a expansão. E depois as expansões que estão por vir. E também sigam o Instagram da Lenda do Herói, que a gente está postando várias coisas lá. E se você também quiser comprar camisetinhas dessa, é só você entrar na loja da Lenda do Herói. O link está aqui na descrição. Você vai ver aqui embaixo. Agora no YouTube tem uns produtinhos aparecendo. Se você quiser comprar a camisa do Mairon, aí eu não sei onde vende. Com ele. É, eu falo com o Mairon. Na loja Mairon. Eu não faço ideia. Então bora, cara. Vamos lá. Mas antes eu tenho um adereço aqui para colocar, para dizer que eu estou sério no bagulho aqui. Adereço. Adereço. Minha fita aqui é de jeito especial de jogar. Sua banda. Finais de face de minha bandana. É o Rambo? É, não. Eu estou sério. Eu estou focado. Eu treinei durante meses a fim. Tive um mestre. Baixo de mim se não vai jogar. E agora eu estou preparado. Stallone Mairon. Está certo. É isso aí. Vamos embora. Mairambo. Mairambo. Diga um nome aí, bom. Dê um bom nome próprio. Dê um bom nome. Você ganha um parabéns. Vamos embora, vamos embora. Tio. Deixa eu ajeitar isso aqui que está... Bora. Vamos ver agora. Meio torta, né? Não tem problema. Está bonito. Estou nervoso. Ô Deus. Uma clara referência a Doomsday. Ah vai, era isso mesmo que você estava pensando? Não tinha entendido o que era isso. Não, ah vai, né? O que a gente quer o Dragon Ball, não era... Fala muito da história aí, ó. Olha, é muito melhor eu ouvir esta música. É muito valendo que eu poderia incluir Essa fase, quando a gente estava produzindo ela, Ela é uma fase toda experimentona, né? Ela é sobre essas pedras e waves de pedras, Ondas de pedras. Então ela não é sólida como as outras fases, Ela não tem uma arquitetura como as outras fases. E quando a gente estava produzindo ela, A gente tinha muito um debate Se ela deveria ser mais fácil ou mais difícil Justamente para ela ser diferentona. E a gente tentou, achando que o livro Entrei uma fase boa, uma fase divertida Para você fazer uma coisa diferente. Sim, até para você poder ouvir o que está dizendo, né? E tentar entender o que acabou de acontecer, né? Porque, meu, o que houve aqui, meu? O que? Eu acho que tem muitas referências. Tem que ter que ser, né? E o autotune, né? Que a voz dele é... A outra curiosidade dessa fase é que ela é a primeira Que tem uma música que não vai direto, né? Que é linear, né? Enquanto as outras músicas são todas modulares. Sim, porque ele é imparável, cara. Sim. O herói é imparável. Ele tem a força de um quasar. Então, nesse momento, ele não está indo para trás ou para frente. O Marcos, o que é um quasar? Um quasar é um grande objeto celestial Desses boladões que tem forças de milhões de, sei lá o quê. O que é que eu gostei da resposta? Está satisfatório? É. Eu não sei exatamente qual é o elemento do quasar, o que é ser um buraco negro engolindo uma estrela de neutro, mas é um negócio boladão aí. Boladão. Boladão. Ok. E agora entramos na nave. Já passamos um ato. Rápido, porém passamos. Ó, por enquanto foi tranquilo, hein? Foi, foi de boa. Porque se você passou, quer dizer que está fácil demais. É, não, a gente está com todos os corações, né? Sim. Se você for direto para aquela fase, e eu também já joguei essa fase um milhão de vezes, se você for direto para aquela fase sem corações, você é pá. Sim. Você quer do pouco, né? O raio vermelho continua, né? Sim, o raio vermelho é o grande plot twist. Sim. Ih, ó. Ih, rapaz. Os avões dele. A droga perdeu a voz. Quer dizer, então, que os... Isso, o que você fez aí, cara? Nada. Não era o que eu ia ter feito. Mas é bom. Não, é tudo na narrativa quanto fora, né? É. Mas quem sabe faz ao vivo. É bom de fazer gameplay com os desenvolvedores, é que você descobre coisas que você pode corrigir depois que a gente gravar. Mas você percebeu o que aconteceu aí, você viu que os seres ou eles são experimentos ou eles foram aprisionados. Eu acho que eles são experimentos. Ou uma mistura dos danos. Será que os seres foram criados aí? Ou vai ser que eles foram aprisionados pra você fazer feitos experimentos. Ah, sim. Fica aí o mistério. Bom, essa fase aqui, ela tem muito menos influência minha de level design, porque muita coisa foi feita pelo Marcelo, que era o conceito de arte, e o judeu. Sim, e eu também mexi no level design dessa fase. Você mexi bastante, porque qual o lance dessa fase? Ela não tem mais nada pra ensinar pro jogador, ela só tem desafio. Sim. Então, todo mundo botou um pedaço de desafio aqui pra fazê-la um... E a gente, ao invés de revisitar os chefes, que muitos jogos fazem, a gente resolveu revisitar os inimigos. Os inimigos, é. Que nem tantos jogos fazem, que eu acho interessante. A gente criou uma sessão pra cada inimigo, né? Pra cada tipo de inimigo. Só que também tem a parte que misturam. E aí é legal, mas não vamos dar spoiler. É, não, uma coisa interessante dessa fase, é que nenhuma outra fase a gente tem a oportunidade de misturar inimigos, né? Sim. E essa foi uma fase que a gente foi de brincar com isso. De combinações inusitadas. Ou seja, eles não são, você vê que... É, as moedas. Ó, aí sim. Ué, e não foi, Nunu? Foi, foi na nota musical. Pegou, na nota musical escondida. Ah, pegou. Eu ouvi o barulho, é verdade. Gente, essa parte aqui, eu tô suando porque eu morro muito nela, mas... Essa parte, ela é meio cretininha. Ah, mas é a final do jogo, né, galera? Não é nada... Não é feito pra isso, foi feito pra... É o último desafio, o desafio de Ciclop. Se você passou disso, você mais felizou a Ciclop. E aqui... Eu gosto muito disso, gente. Isso eu acho cretino. Ah, é maneiro, pô. E ainda tem, ó, agora com a... Não! Perdeu. Esqueci o botão, tá? Esqueci o botão. Tudo bem, eu treinei pra isso. Vamos lá. Ok, trião. Tipo, o Mario treinou. Só que, tipo, ao invés dele treinar... Eu treinei. É, tipo assim, treinou futebol, sem chuteira, né? Aí, quando ele foi chutar... Eu treinei, eu treinei. E agora? E a gente tá aqui jogando futebol. Ih, vamos ver. Ih, rapaz, será que você perdeu um lugar que é imperdível? Não. Em teoria, ele volta. Ah, sim. Eita, mano, eu não conheço isso aí. Ele demora, né? Sim. Boa! É, e o macete não é usar antes, né? Ó, cuidado! É usar justamente na hora que você... Ó, x, 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 x. Pô, agora você já pegou, né? É bom que você pegou, é. Você é meio Mega Man, né? Também, essa parte, assim, né? Agora, imagina se a gente não tivesse feito as rãs do coração. Se a gente não tivesse pegado aquela... Já teria se lascado... Já estaria com metade dos coração. Olha aí, ó. Começou a misturar aí, hein? É. E com os drones... Inimigos também, não. Sim, porque agora não tem que usar. Não, é. Pô, será o meu planeta um grande laboratório? Será que é isso que aconteceu? Muita gente fica se perguntando... É... O que aconteceu no jogo, né? Porque o enredo do nada ficou louco. Talvez a explicação... Ó, que assim... É uma loucura, mas que faz sentido. O herói passa o tempo inteiro reclamando que... Gente, o que tá acontecendo que meus pulos passaram a ter 5 metros de altura? Como é que eu agora sondo em duas dimensões? Como é que agora esses clichês loucos de videogame que... Ele não sabe que são clichês loucos de videogame, mas ele sabe que tem algum dia errado. Estão acontecendo. Então é aquela resposta clássica... Opa! Talvez a resposta clássica do Memil. Ele não pode atacar ou...? Aparentemente ele é imune à Boomerang. Bom saber. Ele é imune à Boomerang. E isso aí a gente já sabia que era, né? A Boomerang eu te suspeitava, mas o Boomerang é com uma curiosidade curiosa. Uma curiosidade curiosa? Eu gostei. É, isso foi de propósito. Eu sei. Boa. Agora isso aí é bem difícil, hein? Mata ele, cara. Tem que tacar a bola de fogo, não tem não? Será? Não tem que matar o Tem. Não, a porta já abriu. Esse é um carniceiro, cara. Olha só, olha lá. Não quer matar todos. Olha, ele virou 3 inimigos, né? É, eu gosto muito do slime. Mostrou todas as etapas, todos os estágios de vida do slime. Quase uma mariposa, né? Só faltou ele na banheira. De slime? É. Não é de slime que não, né? Não. Poderia fazer um slime Nutella. Pô. Não, cara. Quero me preparar, calma, cara. Calma, não treinei para isso. Vamos lá. É muito para assimilar, como o Proctor está dizendo. Muito bem. Muito bem. Olha isso aí, é? Essa parte aqui é auto-morte. A gente tirou muitas partes de você morrer automaticamente do jogo, né? Mas essa daqui vai ser uma que vai ficar para sempre, porque ela realmente é o último desafio do jogo. Mas você vê que tem o mapa ali, mostra, né? Por onde que você pode ficar, né? Você vê que tem uma linha de corte ali. Ah, isso é bom. Foi eu que botei. Obrigado, Marco. Valeu, Marco. Que trecho do maldade se não tiver. Agora é o último. Até porque isso é um laser, né, gente? Temos que ter cuidado com esse laser. Eita, pinguins! O mais perigoso que o laser é esses pinguins aí. Aqui, ó. Em que outra fase você poderia ter pinguins? É a parte das aves, praticamente, né? E tem o jovem empresário aí também. Esse é o escargo de easter egg do jogo dos X-Mans, inclusive. Eu sei. Que é o criador, um dos criadores, do Shield Maiden. Que é um jogo do qual você ainda vai ouvir muito falar. Que é a produção. E qual produção? Ou produção? Duma ativa. Duma ativa. E o responsável por animar os seus chefes também. Sim. Sim, é ele. Olha aí. O jogo que eles estavam falando é o Gravity Rush? Não, Gravity Rush é diferente. Satellite Rush. Satellite Rush. Tem que ter algum Rush aí. Olha que vergonha. O pessoal errou o nome próprio? Jogo do amiguinho. Satellite Rush. O jogo do animinho não é o próprio jogo. Não, não, não. O jogo do próprio amiguinho. Ai, que perigo. O que você consegue? Oh, droga. E ele caiu no abismo no próprio jogo, hein? É, mas você tem que usar muito. Cara, a poção é sua amiguinha. É, eu acho que aqui é o momento pra usar ela. Ih, mas tá sem. É, mas eu tô cheio de... Não, é a poção. Inclusive, você gastou as poções? Eu acho que eu gastei. Você apertou o botão, né? É que a gente não viu o que você gastou. Caraca, a gente saiu pra comprar e o Maira tornou o desafio mais difícil. É que ele gastou assim, como se fosse... E não gastou no chefe, né? Que isso é uma hora boa de gastar, por exemplo. Uma coisa boa é que o checkpoint tá aqui e se eu morrer... Boa isso, cara. Essa é a poção que eu tava pensando. Isso, essa é a poção. Eu tava falando dessa poção. O problema é que agora tem que esperar. Puts, descincou. E agora, hein? Rapaz. Rapaz. Aí, voltou. Que perigo, hein? Olha, ele tem as peças ali embaixo. Você não vai arriscar, cara? Não, não. Não vai, não vai. Não vai. Pô, gente. Caraca, Mairon. Você cai na pilha é muito fácil. Eu não teria ido. Tirou onda, cara. Gostei muito. Cara, a gente tá no final do jogo, cara. O Maira treinou meses. Ele tem que pegar, cara. Mas ele não vai... O que você tava falando? Nada, cara. Esquece. Esquece. É, não. Eu quero pegar aquela moeda. Então, vamos lá. Eu tô confiante porque o checkpoint tá aqui. Tô vendo. Eu gosto muito dessa... Desse spin na plataforma, cara. É, ele é pra você testar o seu pulo. Ele é um toquezinho de bava... E quando o jogo era cair, era insta-kill. Isso era de uma maldade muito, muito maldosa. E eu gostava, porque você no final do jogo fica com 36 vidas, cara. O conceito de vida é muito errado. Tipo, antigamente você tinha... Fazia sentido você perder, gastar essas 36 vidas. Agora você tá com... Ó, de cinco, o patafol. Deu. E agora? Acho que na próxima vai dar. Tá. Vamos lá. Ah... Na próxima você pode ficar esperando. Você tem que ficar pulando. Boa. Ah, não! Acredito. Ah! Tantos meses treinando. Quantas vidas a gente tem? Tem muitas, cara. É o que eu tô falando. Agora que acabou o negócio do abismo, você tem 285 vidas. Beleza. Agora, ó... Você que o Marcos aí foi contra essa decisão. Eu sim, ó. 37 vidas, cara. Beleza. Observa como é que o Myron vai gastar... Um bom coisa de mim, assim. Caraca, que o Matheus é zero esperança no Myron, cara. Não, ele vai zerar. Mas é bom, porque o Myron se alimenta da força do... Do deboche. Não, não faz isso não. Vamos ver. Uma coisa que a gente pode fazer depois é fazer a plataforma voltar e desligar quando fizer a volta. É uma, né? Dá tempo ali. É o quê? Não, quando ela fizer a ida e a volta, ela... Desligar e fica parada. É verdade. Pra evitar desincar. Boa. Viu? O Matheus também é design, tá? Aqui é game design, todo mundo aqui. E aí, tem que pegar essas moedas? Tem, claro. É fácil, cara. Ah, tem que ser fácil. É isso. É isso. É paciência, não é... Isso. Parcimônia e paciência, ousadia e... Ó, o Myron tá temerário. Tá, tá... Você viu o psicológico se repetindo. Aí... Pronto. Ali embaixo tem, não tem o negócio? Vamos ver. Caraca, viu? Só que não. Só que sim, porque tem o... É. Eita. Mais um amiguinho do Satelit Rush? É. E aí, agora? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu amo isso. Eu sou Yetinho, seu amiguinho. Essa é uma das Rush mais pesadas, mas... Mas ela é com um bumerangue, ela é feita com um bumerangue, né? Então, eu tinha que falar, né? Eu morri de propósito da última vez, justamente pra ter coração pra passar essa... Ah, sei. Pra você não morrer nessa parte. Aham, claro que foi por isso. Sei. Tá bom. Mário está treinando desde a época do 486, que é o número de moedas que ele tem agora. Isso. Ah, safado. Que difícil. E nós estamos voltando àquela fase, né? Do... Ah, olha a abelhinha, safada. Eu adoro. Quando você acha, você não vai ter mais. Achou que não ia ter mais abelhinha? Ah, sou errado. É aí não, Mário. É, pro outro lado, né? É, pro outro lado. Isso. Boa. A abelha, ela é um... Calma, ó. Vamos jogar, não. Joga isso logo, né? Só o primeiro pra pegar a moeda. É. Pronto. Ela é um inimigo, porque ela é imune a um boomerang, porque não importa se você matá-la com o boomerang, ela vai voltar. Sim. Ó, mas agora... Mas já o lobo, você pode empurrá-lo. Não, cara, tem que empurrar. Tá aí, ó. É, tá aí mesmo, né? Eu posso matar ele, não posso? Pode, mas... Pode, mas... Pode, mas agora, empurra no lobinho. Mal, tá? Como se bater com a espada não fosse, tá? Tudo bem. Boa. Sim. Eu gostaria de falar que sinalizando onde é que cai, onde é que cai. Não, esse já foi, esse já foi. Esse não é por aí. Não, esse não é por aí. Não, ele encaixou no lugar certo. Sim. Agora não precisa de outro. Que é por baixo, é. Que é na plataforma movediça mesmo que você empurra. Tá certinho. É que dá um susto que você pensa, pera, não era o que eu queria, mas é isso mesmo. Tá tranquilo. Gente, que nervoso jogar essa fase. Espera. Ah, meu Deus. Essa é a fase mais difícil do jogo. Eu tô tremendo. Não trema, cara? Não. Trem nem pra isso. Até porque não tem mais trema. Jesus. Vamos lá. Boa. Tá certo? Sim. Olha, ele tá tremendo também. É. Muito bem. Isso. Não. Acho que dá pra você pegar aqui na pontinha. É. Acho que tem que ser. Vamos fazer meio. Seu perfect. Bom, faltou um ali, né? Lá em cima. Isso. Vou poupar esses dois. Vamos morrer. Vamos morrer. Caralho. Até porque se não tinha, machucou, mulher. Ainda bem que a gente não viu o macaquinho até agora, né? Até agora. Vai acabar tomando, né? É. Cuidado aí que tá empolgou. Pô. O tiro na travessa parede, não. A abelha atravessa, mas você não. Caralho. Calma. Esquece elas. Esquece elas. Por quê? Esquece elas. Por que elas são imortais? Por que não dá pra matar? Elas são imortais, mas você botou o spawn infinito nelas. Por que eu tive essa ideia? E se tivesse uma coméia invencível? Por quê? É. Coméia podia ser invencível. Você optou por fazê-la invencível. Pois é. Acho que a vida é feita de escolhas. Ali em cima tem alguma coisa, não sei não? Não, ali em cima da direita que tá dizendo. Não é isso? Não, né? Não tem não, né? Não. Por que tem uma cara de que tem, mais vezes? Pois é. De propósito. Ai, 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 ai. Boa. O cara voltou até o... Está bem estratégico, Dudu. Ih, morceguinho. Eu adoro a animação dele morrendo. Eu adoro a animação dele morrendo. Eu adoro a animação brinja. O brinja o quê? Faces. Esse é um inimigo que tem pouco nesse tipo, né? Pô, sim. Ele é o único inimigo normal que precisou... Que foi animado por coordenação. Eu gosto disso. É muito... Aquela coisa bem, tipo... Contra Gunstar Heroes. As coisas 16-bit meio... Rocket Knight. Cês c****** adoram, adoram. O chefe do Sonic também. É, até tem. Mas é que é mais visível assim, né? Mais um checkpoint. Checkpoint é tipo... Você está jogando aquele jogo do milhão... E você chega no Porto Seguro. Dá daí, dá daí. Opa. Tem que usar o outro agora. Cara, olha o que tem ali na... O chão voando, olha gente. O chão voando. A plataforma que voa. Ou seja... Toda a tecnologia sobre a plataforma voando. Nada que eu encontrei, Vieto. É daqui que veio o chão que voa. Viu? Ele então não perdeu a sanidade. Ah, não. Eles que quebraram as leis da gravidade. Eles que quebraram as leis da gravidade. Os insano são os aliens, não. Tinha um coração ali, mas... Tem, tem. Era que os... Pega, tá indo. Ah, não tem mais. Ah, não acredito. Eu precisava de um coração. E olha a minha energia. Sim. Vamos falar da família. A energia tá de boa. Tá bom, pô. Tá bom sim. Que tá ruim a mana. É a mana, mas você se espera. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu. Bom, tinha um checkpoint ali. Ah, não já é. Boa. Olha os macaquinhos. Que safados, cara. Caraca, né? Pra falar um mega aí. Que é ruim de dia. Ele morrando. Caraca. Por que você tá fazendo isso? Gostas. Cadê o... E eles são muito baixos pra dar o pôr esse número. Ah, mas isso aí é de propósito, né? Mas a volta... Ah, se ficasse ali a volta ia ser perfeita. Macacos me mordam. É. Raios e trovões. Ah... Tem um truque... Quem foi que descobriu? Foi o Vinicius ou foi você mesmo? Fui eu. De costas. Mas agora tá de boa. Só que você gastou tua mana. Ah, é verdade. Olha... Olha... Esse inimigo é um inteligente. Ele é. Beleza. Beleza. O macaquinho vai ficar melhor isso aí, né? Olha só. Acho que é isso. É. Tem umas coisas ali não, né? Não. Vambora. Deixa a hora que é boa. Caramba, aqui ó. Opa. Não trema, cara. Que isso, cara? Caramba, assim, nessa fase... Sem morrer. Mentira, morrer uma vez. Não, morrer uma vez. Caramba, agora estamos na hora. Então, quem vai jogar agora? Você. Você? Mas eu já joguei uma fase. Não, não, não. Vai ser você. Tem regras pra isso? Tipo, o jogador tem que passar o controle. Não, cara. É você, eu não acredito. Senhoras e senhores, Rufiás, estamos... Eu acho que eu sou matando do STF duas vezes. Ótimo, você vai matar a terceira. Uma vez quando o jogo lançou. E outra vez pra ver se ele tava funcionando direito ou recentemente. Tudo bem, você tem 39 vidas. Olha... Eita... E eu não sei se eu vou matar ele com 12 corações. Eu acho que eu vou matar ele com mais corações. Eu acredito em você. Vamos lá, cara. Acredito em seus sonhos. Olha... Olha a câmara secreta. Eee... Olha só de brisa olhando ali, ó. É agora, hein, galera. Não é ainda. Ele é... Ele é muito... Ele é covarde. Ele deve os seus minions primeiro. É... É, na verdade, a... Assim... Eu ia dizer lacais, mas ela serve. É... A ideia desse chefe é que ele tá aprendendo com os seus movimentos. Ele tá mandando os lacais pra aprender com o herói. O que o herói pode fazer. E depois que ele aprende o que o herói pode fazer, e sim ele... Vai dar um contra-ataque dele. Sim. Ele só tem um lore. É... Se você for reparar, a cor dos inimigos ela vai mudando. Porque os inimigos vão evoluindo conforme... Eles vão aprendendo sobre o herói. Então eles vão ficando mais perigosos. Legal. Olha... PAPA! PIT! Agora sim. É a hora. Isso! Boa! Cuidado com essa porrada aqui. Nossa, a música é muito maior. Sim. Cuidado. Boa! Boa! Será que você vai ser o chefe favorito? Boa! Bate, bate, bate! Bate! Bata! Bata, amor? Acho que a barrinha vermelha diz o que dá. Não, né? Chegou ao fim? Eita! Caraca! Tá falando num... De Roma aí meio, né? Sensacional. Então esse idioma é o idioma do Alien. O que que a gente chama desse idioma? O idioma Bid? Ó lá. Falou! Cara, dá uma piada, né cara? É muito maneiro. O herói tinha... Ih, olha isso agora. Cuidado! 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 Muito metaslug, cara. Essa é a última forma deles, que eles já aprendem tudo que o Shampoo aprendeu pra gente. Então agora é só trucidar o Elad. Estou sendo trucidado, dignamente. Droga. Não, tá indo bem, cara. Tá indo bem. Eu vou sair daqui. Tá indo, tá indo, tá indo. Tem que bater nessa... Nesse desgraçado aí. É normal ter raiva. É um momento de adversidade e tal. Eu não sei se eu tô currado ou se eu tô orgulhoso desse cara. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, é pra ter orgulho. É um bom chefe. E ele é composto de três partes, né cara? Sim, né? Olha lá, Final Fantasy tem três fases. Ah, meu Deus. Lembrei também do Lavus, a forma final no Chrono Trigger. Ah, é. Mega Man também, né? O chefe do Mega Man nos finais geralmente tem mais de uma frase. E agora, além disso, começou a mandar ainda os Lakaizinhos, né? É. Ele tá dando tudo que ele tem. Ou seja, ele tá ficando desgraçado. Sim. Boa, cara. Vai batendo. Tá. Eu queria me pescotar pra ele. Sai daí. Ó, a gente tá para... Pó, pó, pó. Tô com cinco corações e ele dá pra... sei lá. Mais ou menos isso aí. Só que ele tá ficando mais fraco. Ele já não tem mais o que era mais difícil, né? Que era o... E aí você ia ficar com mais ainda agora. É. Ih, rapaz. Ah, já era. Acredito, hein? E vai, e vai, hein? Agora vai. É do Brasil. É do Brasil. É, garoto. Vai lá. Boa, Mayro. Você destruiu tudo. Fica aí pra... É, vai morrer isso aí, hein, cara. Ai, meu Deus. Tem mais coisa. Tem que sobreviver até o final. Vai, 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 vai. Boaa! Yes! Yes! Todos esses meus treinamento valeram a pena. Muito bem, cara. Quero dedicar essa vitória, minha esposa, Melissa. Olha aí, ó! Que bonito, cara. Isso aí é muito Sonic 2 também. Muito! Yes! Esse jogo é incrível, né, cara? Pegando moedas quando cai. Tudo que foi arquitetado pelo verdadeiro vilão Foi desmantelado, como se nada tivesse acontecido. Apenas o herói desta canção se lembra dos fatos. O herói então se rende à queda. Sem mais desafiar as leis da gravidade, ele está desacordado. Vamos saber o que vai ganhar de primeira vez. Se revela ela. Olha só. O herói desta canção finalmente chegou ao final da melodia. Sua voz deu vida e razão a esta música. Mas será ele o maestro desta canção? Ou será que esta composição foi feita por outras mãos? O acordar do sol dá início ao último acorde. O herói desta canção, junto com sua princesa, caminham em frente. Não mais para a direita ou para a esquerda, e sim para a frente. Incrível. Fim. Fim. Muito bem, senhoras e senhores. Vencemos a lenda do herói. Neste momento, nós temos agora um novo desafio, que é o quê? Os subchefes! Não dá nem para curtir mais aqui. Tem também. É a lenda dos mortes. É a lenda dos mortes. Então, semana que vem... Acabou, mas não acabou. Acabou, mas não acabou. Semana que vem. Se você gostou aí, galera, deixe seu like. Se inscreva. Se inscreva. Sempre ligado. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Ó, a gente está mostrando aqui agora. Ó, mostra na tela aí, ó. Os nomes passando, ó. Tem muitos nomes passando. Sabe por quê? Essas são as pessoas que apoiaram a gente na campanha de crowdfunding da Lenda do Herói em 2014. Então, antes, eu queria aproveitar e deixar aqui para que todos vocês vejam. Então, esse vídeo aqui agora, ele vai terminar com a gente falando, né? E eu vou deixar aqui todos os apoiadores para agradecer a eles que tornaram esse sonho possível. Então, muito obrigado a todos eles que ajudaram e a vocês que estão aqui. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.